Eu tô completamente... Ih, gente, eu achei que você tivesse ido embora cedo! Eu posso saber quem é? Meu namorado, Matheus. Versículo 7. Tudo bom? Blasfêmia! Eu acho que você tivesse ido cedo. Olha só, à noite eu vou passar lá na tua casa de novo. Tchau, razão da minha libido! Tá bom. Passei a noite com o versículo na mão. Ô, gente, calma aí. Eu tava pensando em ir com vocês no mercado, mas com essa roupa feia eu não vou, não. Também acho, viu? Não tá valendo a pena essa humilhação, não. Não vale. Não tem problema, não, mozinho. Vocês não querem ir, não vai comer. Não, eu tô válido, vai. Se, no caso, assim, eu quisesse estar indo junto, o que eu estaria vestindo, assim, só pra tirar uma base? Vai. Ai, amei! Ah, que engraçadinha. Todo mundo tem capacete. Eu não tenho pra me proteger. Claro, tua cara já te protege. Aliás, você vai proteger o grupo, tá? Você vai ser uma espécie de carranca líder. Tu vem na frente... Gente, eu tava ali no bar, passou uma mulherada com um arsenal de guerra. Devia estar indo pro mercado também, né? Eu acho que a gente tá desprevenido. Isso aqui vai ser pouco, a gente vai apanhar e é muito. Tô fora, hein? Tô fora. Ah, mãe, então eu também não vou, não. Cate, que eu prefiro morrer de fome do que detonada. Filha, mesmo sem fome, tu vai morrer detonada. Então eu vou, então eu vou, então eu vou. Ai, tive uma ideia. Fala, fala. Uma ideia genial. Vamos usar a fantasia de homem boba do Pablo. A mulherada vai pirar de medo. Você acha que realmente essa tua ideia é genial? Claro. A Brit, que tem menos neurônio que você, já teve essa ideia. É, a gente não vai poder, porque o Pablo vai usar mais tarde a coisa, a fantasia. Ai, mas o Pablo tá dormindo, ele não vai ver que a gente pegamos. Ele vai ficar puto com isso, hein? Você prefere puto? Ele ou eu? Ele. Tá pronto. Então ele vai ter dois trabalhos, ficar puto e desficar. Vou lá pegar e partir o supermercado. Vamos lá. Partiu o supermercado, vai. Chegou! Opa! Quer dizer então que as compras foram um sucesso. Aham. Mais que isso, querida. A gente não pagamos nada disso aqui, ó. Peraí. O Pablo eu sei que é bandido, mas vocês também viraram, é isso? Nada. E o Pablo também tá um bandido misto mesmo, sabia? Nossa, vive solto. Tá igual meu intestino depois que bebe. Peraí, peraí. Não quer dizer que vocês roubaram mesmo o mercado, gente? Ninguém roubou nada aqui, não. Se liga. A caixa se assustou aí com a minha mãe e saiu correndo. A gente quis pagar, bro. É, não é muito real isso aqui, cara. Vou até pegar lugar no metrô agora. Toma, Frávio. Aqui o nosso combinado, ó. Opa. Depois você me paga via depósito. Tem que pagar? Nem gastaram dinheiro. Tem nada que pagar. Quem falou em dinheiro? Eu falei depósito. Ele não entendeu. Não. A metáfora. Posso ficar então? Não, não pode ficar. Tu não viu o que eu peguei na tua mão antes do tempo? Mãe, eu quase perdi meus dentes por causa dessa mandioca. Cada um perde o que quer por causa de uma mandioca. É verdade. Tá bom? E outra coisa. Eu não quero mais saco prárdigo voltando do mercado, hein? Vambora pra casa. Vambora pra casa. Mandioca. Quer? Mandioca. Enfendo... ó.